No último episódio eu contei a história do ECW Barrel Legal, o evento que praticamente não aconteceu por conta do cancelamento das empresas de pay-per-view após o Mass Transit Incident. Mas Paul Heyman conseguiu dar a volta por cima e realizar o show mesmo assim. No episódio de hoje eu separei um pedaço específico pra gente falar. Os homens que tacaram fogo na ECW Arena naquela noite, não literalmente, claro. As Estrelas do Sol Nascente. Isso e muito mais você confere a partir de agora no mais novo episódio da série A História da ECW. Uma das lutas mais memoráveis do card do ECW Barrel Legal contou com seis talentos do grupo japonês Mitinoku Puro. A Mitinoku Puro é uma empresa baseada em lutadores leves, high flyers. Naquela época ela contava com lutadores como Dick Togo, Super Delphin, Taka Mitinoku, Chofunaki e o cabeça da empresa Tagureto Sasuke. Ou no meu inglês modesto, The Great Sasuke. A história por trás dessa aparição deles é tão interessante que mereceu um episódio próprio. Pois mostra muito bem o caos que o wrestling, e principalmente a ECW, passava. Algo que ia muito além do caos que se via dentro do ringue. As sementes para as aparições deles foram plantadas praticamente um ano antes. E essa luta teria um impacto maior na WWF do que na própria ECW. Isso falando do longo prazo. Em 1996, Sheldon Goldberg publicava um jornal chamado Matt Marketplace. E após receber uma série de requisições dos seus leitores, resolveu contatar a Mitinoku Puro para perguntar sobre a disponibilidade de mercadorias da empresa. Ele falou com o oficial Cody Hirai, que demonstrou muito interesse em como vender as mercadorias da empresa por lá. E no inverno americano, Hirai foi aos Estados Unidos debater isso com Goldberg. Sheldon, então, apresentou-lhe a alguns promotores da área, incluindo seu parceiro Tony Rumble. Além de Rumble, Sheldon apresentou Hirai a Paul Heyman, ironicamente ou não, durante um show que rolou lá em Revere, no Massachusetts. Heyman, então, já foi direto em dizer que amaria ter a presença dos caras da Mitinoku Puro no pay-per-view que eles realizariam. Algumas semanas depois, Goldberg recebeu uma ligação de Hirai. Em fevereiro, ele viria junto a Great Sasuke para os Estados Unidos, para que eles pudessem negociar a aparição no tal pay-per-view. E Goldberg seria o responsável pela negociação do lado dos japoneses. E eles vieram. A negociação estava praticamente pronta quando houve o primeiro problema. Dinheiro. A Mitinoku Puro estava passando por maus bocados para receber o prometido. Na época, o Todd Gordon estava de saída da empresa e as coisas estavam um pouco complicadas para conseguirem regulamentar o pay-per-view. Então, os 10 mil dólares prometidos ainda não haviam caído na conta até pouquíssimos dias antes do show. E o Heyman começou a ficar preocupado que eles não apareceriam. Mas o Goldberg garantiu que eles viriam. E alertou. É melhor que quando eles descerem do avião, você já esteja com o cheque em mãos. O Heyman, então, prometeu que haveria um cheque esperando por eles no Holiday Inn. O local em que os japoneses ficariam hospedados. E claro, quando eles chegaram lá, não tinha cheque nenhum. Na noite anterior ao evento, o Paul Heyman fez um grande banquete para honrar o Terry Funk. Inclusive, pedaços desse banquete são mostrados no documentário Beyond the Mad. Quando todo mundo encheu a barriga, o Goldberg estava esperando o Paul Heyman para lhe cobrar não somente os 10 mil dólares, que inclusive tinham que ser pagos adiantados, mas os 25 mil dólares, que já eram o cachê completo. Paul Heyman tentou dar um migué e perguntou aonde o Goldberg estaria em uma hora. E o Sheldon disse que estaria bem atrás dele, porque ele não ia largar do seu pé até que ele passasse o cheque com os 25 mil dólares. Será que o menino Paul Heyman estava pressionado? Eventualmente, o Paul Heyman conseguiu convencer o Goldberg a encontrá-lo no hotel. Se há uma coisa que precisa ser destacada no Paul, é a sua capacidade de persuasão. Enfim, 25 minutos depois da chegada do Goldberg ao hotel, o Paul Heyman apareceu. Levou ele para o quarto e passou o cheque que tanto era guardado pelo Sheldon e pelos lutadores da Mitinoco por ó. Na verdade, bem mais pelos lutadores da Mitinoco. The Great Sasuke até prometeu dar um dinheirinho para o Goldberg para cuidar dessas questões, só que ele nunca recebeu um centavo sequer. Enfim, no dia do evento, quando os lutadores desceram do voo, o Goldberg estava lá esperando com um cheque de 25 mil dólares. Algo que fascinou o Sasuke, que não estava mais acreditando que ia ser pago. Mesmo assim, ele estava disposto a tomar esse calote só pela oportunidade de fazer impacto em um pay-per-view nos Estados Unidos. Dos 25, 20 mil dólares ficaram com o Sasuke. E os outros 5 mil foram divididos entre os lutadores após pagarem as passagens aéreas e a hospedagem. Mas como eram simplesmente alguns garotos felizes dentro de uma loja de doces, eles não se importavam em receber nada ou quase nada. No dia seguinte ao Barely Legal, as pessoas estavam completamente malucas com o que eles fizeram na Six-Man Tag Team Match. E neste dia, o Sasuke e os seus companheiros de empresa foram encontrar com Jim Ross e Bruce Prichard na sede da WWF em Connecticut. Neste encontro, marcaram Taka Michinoku e The Great Sasuke para o pay-per-view da WWF em julho de 1997. Mas o Jim Ross deu um golpe no ego do Sasuke, ao não reconhecê-lo sem máscara e perguntar qual deles ele era. Isso porque o Ross tinha uma pilha de revistas japonesas de wrestling. E o Sasuke se achava um novo Inouk e queria fazer o que ele não conseguiu nos Estados Unidos. Ter sucesso. O ego dele acabou fazendo seu acordo com a WWF ir por água abaixo. O Vince McMahon deu a luz verde para uma divisão de light heavyweights, a qual o Sasuke teria um papel fundamental. Só que ele fez com que os oficiais ficassem com raiva, porque ele deu uma coletiva de imprensa lá no Japão dizendo que seria o primeiro campeão. Quando não havia acordo nenhum para isso acontecer. Até porque eles haviam contratado o promotor Victor Quinones, um nome famoso em Porto Rico e que não se dava bem com o Sasuke. Então as coisas ficariam mais complicadas para ele. Além do mais, na tal luta contra o Taka Michinoku, que recebeu 4 estrelas do Dave Meltzer, o Taka foi claramente a estrela do combate. E teve uma performance espetacular. O que tornou o Sasuke alguém dispensável na visão dos oficiais. Mas talvez se ele tivesse ficado calado, ele teria tido a chance de dar as suas próprias cartas e ser o representante da divisão. E então ele se encontrou numa situação muito difícil nos Estados Unidos. A WWF não precisava mais dele, a WCW tinha o seu rival político Último Dragon reinando, e ele se viu obrigado a perdoar o fato do Heyman não ter lhe pago com antecedência para ter aonde trabalhar. Para ele, o seu ego, era mais importante ter um grande nome do que uma grande fortuna. E bem, o Paul Heyman fez de tudo para reconciliar o Sasuke e o Goldberg, chegando até a pagar um pouco de dinheiro ao Goldberg. Mas ainda assim, o Sheldon ficou extremamente magoado com a falta de princípios do lutador. E isso é tudo para o episódio de hoje da série A História da ECW. Todo o conteúdo dessa série pode ser encontrado neste livro que está aparecendo aqui na tela neste exato momento. O próximo episódio vai trazer aí a guerra da WWF com a ECW. Claro, a guerra transmitida pela televisão. Vocês vão entender direito o que é que eu estou tentando falar no próximo episódio. Então aproveite para deixar o seu like, deixar seu comentário, a sua sugestão. O espaço aqui embaixo é de vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ou então chame um amigo para se inscrever aqui. Está muito perto da gente bater a marca de 2 mil inscritos. É uma marca muito importante para mim. E com toda certeza eu preciso da ajuda de vocês, tá certo? Tchau, tchau galera! Fui! Fui!